Vamos para Campo Grande, vamos com a participação agora da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente sobre a campanha de vacinação na capital. Ingrid Rocha, quais são as informações? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia para toda a sua audiência. Bom, Ana, aqui em Campo Grande a gente começa falando que as doses que chegaram ontem da Coronavac, elas serão destinadas para os idosos acima de 80 anos. São 10.100 doses que chegaram ontem, foram destinadas para Campo Grande e de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nessa faixa etária dos 80 aos 90 anos, em Campo Grande tem cerca, aproximadamente, 18 mil pessoas nessa faixa etária. Dessas 18 mil, 14 mil já receberam a primeira dose e 4 mil ainda não foram vacinadas e dessas 4 mil, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação vai depender da quantidade de doses disponível nos postos de saúde. Então, hoje aqui em Campo Grande estão sendo vacinados os idosos com 94 e 93 anos, esses idosos estão recebendo a segunda dose da vacina e está sendo aplicada também a primeira dose da vacina nos idosos com 78 anos. Mato Grosso do Sul já recebeu, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 286 mil doses de vacinas contra a Covid-19. A expectativa é que, nesse mês de março, o Estado receba, no total, 404 mil doses de vacinas. E a gente, falando ainda sobre a vacinação, essa semana nós falamos lá no início sobre esse consórcio de prefeituras para a compra de mais vacinas contra a Covid-19. Uma compra com mais agilidade, eles estão buscando aí comprar a vacina com mais agilidade, já que a gente vê essa falta de vacina vindo aí do governo federal. Bom, e essa Frente Nacional de Prefeitos divulgou uma lista com os municípios que aderiram, que vão participar desse consórcio. Aqui em Mato Grosso do Sul, são 11 municípios que já aderiram, que já disseram que vão participar desse consórcio. São eles, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Vicentina, Selvíria, Três Lagoas, Figueirão, Paranaíba, Jatei, Maracajú e Água Clara. Esses são os 11 municípios de Mato Grosso do Sul que disseram que vão sim participar desse consórcio. Os municípios que quiserem aderir, eles podem participar até o dia 5 de março, sexta-feira, o prazo termina no dia 5. E finalizando esse processo de adesão, o plano é formalizar o organismo até o dia 22 de março e assim poder, então, negociar com a indústria farmacêutica para a compra de vacinas. Então, aqui em Campo Grande, hoje, estão sendo vacinados os idosos com 94, 93 anos, que estão recebendo a segunda dose e a primeira dose está sendo aplicada nos idosos de 78 anos. E em Mato Grosso do Sul, 11 municípios já disseram que vão aderir a esse consórcio para dar mais agilidade na compra de vacinas contra a Covid-19.